Hoje eu quero falar com você que vive numa área dominada pela milícia ou pelo tráfico de drogas. Pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas mapearam como os grupos criminosos se espalham pela capital e região metropolitana. Você vai ver que nos últimos anos a milícia não para de crescer. O Instituto Fogo Cruzado fez um estudo e mostrou que o aumento nos últimos 10 anos foi de nada mais nada menos que 400%. O relatório mostra que o único período em que as milícias não cresceram foi após a CPI das milícias, presidida pelo deputado Marcelo Freixo, e que o domínio desses grupos armados disparou durante o governo de Wilson Witzel e Cláudio Castro. Você vem para o Rio de Janeiro, onde são prisões, máfias, mortes, desemprego. A gente tem que tirar o Rio de Janeiro disso. Cinco governadores presos ao longo dos últimos anos, com um forte candidato a ser o sexto. E neste governo, você tem cinco secretários presos. Cinco secretários presos no governo Witzel e Cláudio Castro. O homem que há poucos meses era o responsável por acabar com as quadrilhas e chefiar todas as investigações do Estado, foi preso hoje sob a acusação de envolvimento com grupos criminosos. Se ele me pegar, ele vai te pegar, guru. Nós somos um CNPJ, um CPF só. Alan Turnovski é um dos homens de confiança do governador Cláudio Castro. O delegado Alan Turnovski acabou de ser preso por organização criminosa. Qual é o grande problema que a segurança pública do Rio de Janeiro tem? O enfrentamento ao crime organizado. Aí o cara que é o chefe da polícia é preso por envolvimento com o crime organizado. Não pode o chefe da polícia estar envolvido em esquema. Poucas pessoas lutaram tanto contra bandido como eu no Rio de Janeiro. E bandidos poderosos. Quando eu entro para ser deputado, meu irmão tinha acabado de ser morto, eu faço a CPI das milícias, que levou à prisão mais de 200 líderes de bandidos. Todo mundo sabia o que se passava no Rio de Janeiro, né? Mas ninguém tinha tido coragem de enfrentar esse desafio. E o então deputado estadual Marcelo Freixo teve essa coragem. Olha, essa CPI está trabalhando corretamente. O Marcelo Freixo e todos os membros da CPI, mas especialmente o Marcelo Freixo. Todos os grandes milicianos, as grandes delas foram presas, foram depois condenadas. Com o parlamentar eu enfrentei mais o crime que um monte de governador. Porque eu quero disputar cada menino e cada menina. Eu quero que o menino não tenha chance de ir para o tráfico. Isso é segurança pública. Acho que agora é o momento que o Rio inteiro tem que ter coragem. A coragem da mudança. Freixo é o candidato do Lula e vai ser o governador da educação. Ele vai recuperar o tempo perdido na pandemia, contratando universitários para trabalhar como explicadores nas escolas. Fazer uma corrente de educação integral da primeira infância até o primeiro emprego. Contratar 3 mil médicos para fazer a fila do SISREGENDAR. Aumentar o salário mínimo estadual para R$ 1.585,00. E criar o bairro Prosperidade nas áreas que mais sofrem com a violência. Sua hora vai chegar.